Amola a faca, corta, lava e limpa o peixe em menos de um minuto Isso mesmo, esse é o ligeirinho Segundo ele, o apelido veio da agilidade em limpar peixes e ainda tirar uma graça do consumidor Nem para dar entrevista, ele parou Essa tem sido a rotina de dezenas de tratadores de peixes em Porto Velho na última semana No mercado do peixe, o cliente tem a opção do pescado com ou sem espinha O trabalho minucioso deixa a iguaria mais fácil para degustação É bem mais fácil para comer, né? Já antigamente quase ninguém queria levar para o carro da espinha Tinha o ticado, mas hoje a preferência é sem espinha Na colônia dos pescadores, a muvuca é certa Gente para todo lado, peixes expostos E uma grande dúvida, qual levar para casa? O servidor público, Rosan Barbosa, é responsável em escolher e comprar o peixe para o almoço da família Primeiro olha, pergunta o preço e só então decide Nós somos de famílias tradicionais, então ela tem essa tradição de comer o peixe na Semana Santa E eu tenho, com certeza eu faço isso todas as Semanas Santas Neste espaço ficam os vendedores ligados à colônia dos pescadores O peixe tem para todos os gostos Tambaqui, dourado, jatuarana, peixe zebra e o tradicional pirarucu Os preços variam de 7 a 20 reais o quilo Dependendo da espécie Está com preguiça ou não sabe limpar o peixe? Não tem problema, seu Gedeão dá um jeito Compra o tambaqui, trata ele de 5 reais Os peixes vendidos aqui na colônia de pescadores são nativos de rio Vem de Jaciparaná, Candês do Jamari e Baixo Madeira Apenas as espécies do pirarucu e tambaqui são de viveiros devido à proibição da venda desses peixes Do lado de fora da colônia dos pescadores, o movimento é ainda maior Vários carros e caminhões trazem para cá peixes de criadouros O preço é mais baixo, mas o peixe vai do jeito que saiu da água A vendedora precisa ser rápida 22, 20 reais Mais outro? Já, já foi Já, já foi? A enfermeira Laura de Carvalho precisou de ajuda para carregar tanto peixe Às vezes eu compro antes, mas dessa vez não foi possível Eu já vim, comprei o meu, gostei do preço e vim com a moça aqui comprar mais 5 De acordo com a presidente da colônia de pescadores, Marina Gomes, o movimento aumentou na última semana E já é possível dizer que a venda subiu 10% Um aumento bem grande, né? Hoje, praticamente, a gente está vendo aqui a quantidade de gente, esse horário, né? Mais cedo tinha bem mais gente, né? Então, está aumentando a cada hora mais, né? As pessoas estão vindo, estão comprando, né? E é porque aqui dentro a gente só vende em grande quantidade E para atrair ainda mais a atenção do consumidor, cada um faz o que pode Essa banca contratou um locutor que anuncia, além dos peixes e os valores, os acompanhamentos para um bom prato A farinha, a checora, né? Eu vou mostrar também aqui a pimenta para acompanhar, para ele ficar mais gostoso, né?